Já posso? Se eu já gostava de pastéis de bacalhau, então estes são maravilhosos. Esta receita foi feita em 2014, ou seja, 110 anos depois da receita original. Quem quiser experimentar pode experimentar aqui e a malta que vive no Porto vai ter a oportunidade de experimentar em breve e também num furchal. Para o estrangeiro, Brasil, São Paulo, Paris e Londres. Outra vez.